Tá maravilhosa, gente? Tô chique! Desculpa, Brasil. Que conjunto lindo, hein, amiga? Que conjunto lindo, né, Kelly? Coisa mais linda no crepe marran, que é um tecido que a gente ama, que é elegante, fina, rica. Chique! E eu amei esse conjunto, Kelly, porque ele traz a proposta no guarda-roupa inteligente. Então aqui a gente está bem elegante, fina, pronta pra trabalhar também, que precisa trabalhar mais social. Mas a gente pode trocar a blusa pra uma t-shirt e um tênisinho. Tranquilamente. Passar o domingo à tarde com a família, já pensou? Já é o look do feriadão, gente. Hoje é feriadão, né, as lojas não estão abertas, mas amanhã, aberta normalmente das 10 às 18 horas. E vocês já podem vir garantir essa coleção amanhã nas lojas, tá? Já pinta, já pede pra sua vendedora, amanhã quando ela chega ela já separa, hein? Tá tão linda! Fica, qual que é o valor do seu conjunto? Kelly, vamos lá. O conjunto da blusa com a saia, R$ 299,90. A saia é o preço da saia. Linda, né? Exatamente, porque esse tecido, ele é da alfaiataria, então ele já é mais caro. Muito mais bonito. Lindo, lindo, lindo. E você vê o detalhe aqui, ó, do botão? Coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo. Esse valor já me conquistou só com a saia. Sim. Depois dá pra usar ela sozinha, né? Tranquilamente. P, M, G, mas olha, tá um tamanho bem legal. O P, V, 36, 38, o M, 40 e o G, 1, 42, 44, viu? Que é... Generoso, então, hein? Tá bem generoso. Além do caramelo, que é a tendência do inverno... Sim, o nome preto. Gente, olha isso! Temos também o preto, pra quem não deixa o preto de lado, ó o botão. E agora eu tava falando, assim, pra elas em todas as lives, o preto agora não é mais o preto em baixo, ele é tendência. Ele é tendência, exatamente. E olha, o cinza tem, que também é tendência fortíssima. Olha que legal, a blusa tem zíper lateral. E é compridinha, gente. Ela tá dentro da saia. Eu coloquei aqui por dentro da saia e ainda consegui fazer o blusê, Kelly. Tá vendo, gente? Não é curta, é mulher. E tô de sutiã, ó. Segura o lado da lado pra gente colocar... Tá vendo?